Já cansei De assistir E de sentir Dentro de mim O que só fica em imagem O que só é uma filmagem Já cansei De escutar Mas o resultado é O que eu gostaria De ouvir bem aqui Ando nas unhas Passo um tempo Vendo o tempo Passar Parado Nos semáforos Pra ver se há Uma possibilidade De te encontrar Já cansei De amar Uma imagem satélite Que entra e sai do ar E ao piscar de olhos Perto de mim Você não mais está Já cansei De amar Uma imagem satélite Que entra e sai do ar E ao piscar de olhos Perto de mim Você não mais está E ao piscar de olhos Uma imagem satélite Que entra e sai do ar Que ao piscar de olhos E ao piscar de olhos Perto de mim Você não mais está Já cansei E ao piscar de olhos Não mais está Satélite Obrigado.